Vamos fazer um fundi caipira. Não, não precisa daquela panelinha de fundi, você não precisa de nada. Você vai precisar só de uma abóbora. Eu tenho aqui uma abóbora cabotiã, mas você pode também usar uma moranga. Queijos. Nós vamos fazer quatro queijos. Vamos usar provolone, vamos usar mussarela, parmesão e requeijão. A primeira coisa que a gente faz então, aqui eu tenho a minha abóbora numa forma, eu vou passar óleo na abóbora. Agora que nós já besuntamos a nossa abóbora, nós vamos levar ao forno 180 graus por aproximadamente uma hora até ela estar cozida. Vai depender muito o tempo, vai depender muito do tamanho da abóbora que você for usar. Se você usar uma maior, você deixa um pouquinho mais de tempo, tá bom? Gente, uma hora depois, eu já cortei a tampinha dela aqui ó. Tá super cozidinha. Agora eu vou tirar a semente. Agora que eu tirei a semente, eu vou raspar a abóbora aqui, tomando cuidado pra não estragar. E vou colocar no liquidificador. Gente, ó, tirei bem a abóbora aqui de dentro, coloquei no liquidificador. Agora eu vou colocar um bom punhado de manteiga. Vou colocar provolone, vou colocar mussarela e vou colocar requeijão. Eu vou levar isso aqui pra bater no liquidificador. Se ficar muito duro e não bater direito, eu vou acrescentar um pouquinho de leite quente, que eu já tenho ali separado. Aqui eu vou temperar só com pimenta do reino e sal. Gente, bati no liquidificador junto com os queijos. Olha, tá aqui, essa é a textura do purê. Agora eu coloco... Purê de volta na abóbora. Agora nós vamos colocar mais mussarela aqui em cima. Mais provolone. Pra dar aquele toque especial, Vamos ralar um pouco de parmesão. Agora nós vamos voltar ao forno. Só pra dar uma gratinadinha, uma derretida aqui no queijo. Meu forno não gratina, mas eu vou dar uma derretida aqui. Pra mergulhar naquela mistura gostosa, naquele purê que a gente acabou de fazer, uma linguicinha de pernil pura. Tô finalizando ela aqui e já vou te mostrar como que a gente faz. Gente, olha só que coisinha mais linda. Agora nós vamos montar o nosso prato. Espero que você tenha gostado dessa receita, que eu acho ela assim, ela não é minha, é de uma amiga minha, mas é muito criativa. Gente, o fundi caipira. Você não precisa de nenhum equipamento. Fica super gostoso pra você apresentar pra sua visita ou para a sua família. E se você ficou até o fim dessa receita, é porque você gostou. Então deixe o seu curtir, se inscreva no canal pra acompanhar todas as nossas receitas. E vejo você na próxima receita.